Então, eu vou conversar chamando um dos nossos convidados, que é um amigo querido. Eu sou tão fã do cara, e eu sou tão fã da banda, que eu já tenho três anos, galera, que eu pego um avião, toda quarta-feira, e eu vou lá na igreja deles, e eu vou lá celebrar o senhor com eles. É uma banda que eu curto demais, é o CD que não sai do meu carro, e nós vamos conversar com eles daqui a pouquinho sobre o CDzão, que eles já estão fazendo o pré-lançamento aqui hoje. Eu queria chamar aqui em cima o meu amigo Marcos Palavradinha! Dá um abraço a esse meu amigo aqui. Senta aqui, Marquinhos. Ou melhor, fica de pé, porque agora o meu amigo Maurício vai chamar o outro convidado. Fica aqui comigo. Eu quero chamar um cara que revolucionou o rock'n'roll no cenário brasileiro. Um cara que foi considerado, e na minha opinião é considerado o melhor guitarrista brasileiro. Com vocês, senhoras e senhores, Juninho Afré! E aí, galera? Eu disse, eu disse, eu disse, eu disse. Obrigado, obrigado. Obrigado, Lucinho, Lucinho. Muito obrigado. Obrigado. Eu também tenho Júnior no nome. É tu! É Júnior! Gostei, gostei. Grita aí! É Júnior! 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 É hoje, Lucinho. Glória a Deus. Olha só, nós estamos muito felizes de recebê-los aqui. E eu quero começar o papo conversando um pouquinho com meu amigo Marcos. Vocês estão fazendo aqui hoje, simplesmente, o pré-lançamento do CD Sobre o Mesmo Chão. É isso mesmo, Marquinhos? É isso aí. Boa noite, gente. Tudo bom? É isso. A gente está dando, assim, só uma amostra do que a gente vai fazer dia 7 de dezembro. Lá no Music Hall, aqui no Santa Efigênia. Está todo mundo convidado, o lançamento de verdade, dia 7 de dezembro. Tem ingresso aqui, quem quiser, procura lá atrás na tenda. Vocês estão lançando o CD pela Som Livre, é isso mesmo? Pela Som Livre, agora em novembro. Agora em novembro. Que dia já vai a galera poder comprar esse CD que eu achei que tinha hoje e não tem? Então, gente, a partir do dia 15 de novembro, 16 de novembro, esse disco já vai chegar nas lojas. Então, já pentelhem os lojistas. Vai dar tudo certo. Dia 16 de novembro, nas lojas, o Palavra Antiga Sobre o Mesmo Chão. Eu já estou com ele aqui, eu peguei ele na mão antes de você. Olha aqui, galera, ele está na minha mão aqui. Pai, chegou antes, que história é essa, gente? Eu peguei o CD antes, eu vou te dizer, o que o pessoal pode esperar aqui desse CD? O que vocês fizeram aqui que não tem? Não esperar é caminhar e nos outros. Eu acho que é uma fase onde a gente colocou o pé mais na rua, assim, sabe? A igreja ensinando a gente como se comportar e como falar lá fora. Entender que hoje a gente pode afirmar que existe uma música brasileira, um rock nacional que nasce da igreja. Então, quando você for convidar o seu amigo para ir no show do Palavra Antiga, você pode falar assim, véi, vamos ver, vamos ouvir lá uma banda de rock brasileira, só que os caras têm um negócio diferente, eles têm uma raiz cristã, né? Aquele pessimismo dos anos 80, né? Aquela coisa deprê, tem um esperancês ali por trás dessa nossa brasilidade. As poesias de vocês me tocam muito, Marquinhos, eu sou suspeito a falar. Eu sou muito fã, muito fã. Eu não sei se muita gente aqui já curtiu e já ouviu o Palavra Antiga. Quem aqui nunca ouviu o Palavra Antiga, levanta a mão quem nunca ouviu. Nunca ouviu. Ah, meu amigo. A partir de hoje, você vai ter uma experiência muito louca! É uma experiência tão louca, que seria tão legal a gente reforçar deles irem lá no Music Hall. Dia 7, não é isso mesmo? 7. Eu tô até com os valores aqui, ó. Primeiro lote é 15 reais a... A meia. A meia. 20 reais depois, o segundo, e 30. Vai ser às 22 horas, 7 de setembro. Quem vai abrir vai ser a Lorena Chalota aí. Lorena Chaves. Fica de pé aí, o pessoal te vê. Lorena Chaves, galera! Linda! E... E ao final, então, você também pode passar ali na tenda da bênção, que tudo dos meninos tá ali. Bom, eu sei que vai ser difícil eu começar a fazer a pergunta pro cara aqui, mas vocês me permitam, por favor. Eu sei que são mais de 20 anos de carreira. Vocês vêm de uma turnê chamada Your Tour. Passou em todas as capitais da nação brasileira. Juninho Afran. Aonde... Onde será que a oficina G3 vai parar, meu irmão? Antes de mais nada, Fala, BH! Bom demais estar aqui. Eu e o Marcos, a gente vai ter que pagar o jantar pros caras depois. Com certeza. Porque depois da introdução que os caras fizeram... Os caras chamaram a gente pra entrevistar os fãs, os caras que a gente é... É... Pirado em vocês. Mas olha... Eu não posso deixar passar em branco antes de qualquer coisa. Aquilo que Lucinho falou. Realmente, galera, se vocês não conhecem palavra antiga, eu falo pra vocês, vocês estão perdendo pessoas que realmente têm compromisso com a palavra. A palavra colocada em músicas de maneira muito inteligente, mas o lastro continua sendo a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Então eu aconselho vocês, conheçam o trabalho. Melhor ainda, propaguem esse trabalho. Porque a gente tá propagando a palavra de Deus. E tem várias maneiras de se fazer isso. E aí eles estão fazendo de uma maneira muito criativa e muito inteligente. Falando agora sobre o que você disse pra mim, são mais de 20 anos, eu não vou nem falar quantos, porque senão o pessoal vai começar a fazer conta, né? Mas nós viemos a Your Tour. Pra quem não conhece a Your Tour, foi uma turnê que foi montada pelo próprio público através do site da Oficina G3. Então as músicas que estão lá foram as músicas que a galera escolheu. E agora tá no forno, não vamos lançar, talvez não vamos conseguir lançar esse ano ainda, talvez só ano que vem. Talvez. Mais alto, mais alto, mais alto. Mas a gente aprendeu ao longo dos anos, a gente nunca dá data. Porque a Oficina G3 tem um negócio que assim, a gente fala que vai sair num mês, nunca dá certo. Então a gente já nem fala. Mas é assim, nós tivemos uma experiência muito legal, nós gravamos o último trabalho agora em Londres. De novo, de novo, de novo. Tem alguma coisa em inglês, não? Não, não, não. Só o técnico quer em inglês. Mas foi uma experiência muito legal, um momento muito legal que Deus nos deu. E esse CD, ele tem como, vamos dizer assim, essência aquilo que nós vivemos, todas as nossas dificuldades. Porque afinal de contas, o cristão tem dificuldades, tem. Passamos momentos difíceis, por questões de saúde, de pessoas do nosso meio. Então, o que aconteceu? Nós colocamos isso em letras. E tudo isso que nós vivemos, são experiências que muitas pessoas também vão se identificar. Porque nós somos humanos. Nós vivemos as dificuldades. Mas, eu acho que o nosso grande diferencial é que nós temos um porto seguro, uma rocha, que é Jesus. Então, é isso que a gente tenta colocar através das nossas músicas. É que, cara, realmente nós podemos e sempre vamos viver problemas. Mas a gente tem que olhar sempre para aquele que nos resgatou um dia. Glória a Deus. Olha aqui. Eu estou com quatro CDs do Palavra Antiga e dois ingressos para sortear. Quem quer? Sabe o que nós vamos fazer? Olha o que nós vamos fazer. Pera, 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 pera. Hoje, a proposta do Sexta Básica é a da gente conversar um pouco menos e tocar mais. Os caras não gostaram da gente. Oi? Não gostaram da gente. O que é que é só? É. Então, o que é que nós... Eu quero fazer uma última pergunta, Marquinhos. E nós vamos ouvir Palavra Antiga. Ok? Eu, eu pude pegar nos braços o filhinho dele que acabou de nascer, o Joaquim. Lindo, 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 lindo. Você já compôs alguma coisa relacionada a isso? Como é que o nascimento do Joaquim mexeu com você? Totalmente, cara. Não tem... É outro Marcos, entendeu? Assim... Um amigo meu me disse uma frase que eu peguei. A minha vida era preta e branca, agora é colorida. Só isso. Que lindo.